Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 13 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Luzia, virgem e mártir. Luzia nasceu no ano 280, na cidade litorânea de Siracusa, na Itália. Seus pais eram nobres e cristãos. O pai Lúcio faleceu quando Luzia era muito pequena. Sua mãe, Eutíquia, a educou. E como cristã, sua mãe lhe passou a fé, o conhecimento de Jesus Cristo, ao amor ao próximo e a Deus. A mãe de Luzia era muito doente e sofreu de uma forte hemorragia. Eutíquia procurou vários médicos. Nenhum, porém, conseguiu curá-la. Luzia, então, teve a ideia de levar sua mãe até Catânia, cidade onde está o túmulo de Santa Ágada. O dia da festa da Santa estava próximo e Luzia sentiu que sua mãe sentiu que se sua mãe fosse e colocasse as mãos no túmulo de Santa Ágada, ela ficaria curada. Muito fraca e doente, mas vendo a convicção da filha, a mãe aceitou. As duas, então, partiram para a cidade da Santa. No dia da festa, 5 de fevereiro de 301, após ler o evangelho, mais precisamente, o milagre da mulher que tinha hemorragia há 12 anos e foi curada por Jesus quando tocou o seu manto, Luzia, emocionada, propôs a sua mãe tocar no túmulo da Santa. Quando sua mãe foi para o túmulo, Santa Ágada apareceu para Luzia e lhe disse, Luzia, minha irmã, por que pedes a mim o que você mesma pode conseguir para sua mãe? Tua mãe já foi curada pela tua fé. E assim como a cidade de Catânia foi beatificada por mim, assim também, por seu meio, será salva a cidade de Siracusa. Então Luzia disse à mãe, pela intercessão de Santa Ágada, Jesus te curou. Nesse momento, sua mãe sentiu que as forças lhe voltavam ao corpo e ficou curada. A jovem Luzia, tocada pela graça de Deus, disse que queria consagrar sua vida a Deus e fazer voto de castidade e fidelidade a Jesus. Além disso, ela iria entregar seu dote de casamento, que era uma pequena fortuna, e seus bens para os pobres. Sua mãe concordou. Aconteceu, porém, que Luzia tinha um pretendente para casamento, e este não se conformou com a decisão de sua amada e a denunciou ao governador Pascácio, acusando-a de ser cristã. O imperador Deocleciano tinha emitido um decreto autorizando punição exemplar para os cristãos. Santa Luzia foi julgada e condenada, e como dava total importância à virgindade e o amor a Jesus Cristo, o governador mandou que a levasse a um procíbulo. Santa Luzia rezou. Quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Assim, nem dez homens juntos conseguiram levantar Santa Luzia do chão. O governador furioso mandou matá-la ali mesmo. Os carrascos jogaram sobre ela resina e azeite fervendo. Mas nada aconteceu à jovem. Os carrascos continuaram com seu martírio e lhe arrancaram os olhos. Daí vem a devoção à Santa Luzia como protetora dos olhos. Antes de sua morte, Santa Luzia, ajoelhada em oração, disse, Senhor, eis que suplico a paz para a Igreja de Cristo. Deocleciano e Maximiliano decairão do império, e como a cidade de Catânia venera a Santa Ágata, também serei venerada por graça do Senhor Jesus Cristo, observando de coração os preceitos do Senhor. Santa Luzia morreu no dia 13 de dezembro do ano de 304. Os cristãos de Siracusa a elegeram padroeira da cidade e construíram um templo em seu nome. Todo aquele que dá sua vida por causa de Jesus Cristo, ou que sofre castigos e morte por não renegar a fé em Cristo, é considerado mártir pela Igreja. Ela deu a sua vida por Jesus Cristo, e não renegou sua fé, nem mesmo sabendo que morreria violentamente por causa disso. No ano de 1040, o general grego Jorge Mariatti levou o corpo de Santa Luzia para Constantinopla, a pedido da Imperatriz Teodora. No ano de 1204, os cruzados venezianos eles reconquistaram o corpo de Santa Luzia e o levaram para Veneza, lugar em que está até hoje na Igreja de São Jeremias, onde ela é venerada. Santa Luzia, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.